Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe sempre vir Vim pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vir Carro e vidas Minha ilusão Os sábios tão coentas Que tantos já sofreram Quem me fez no dia de espera Eu vejo que não deixo Quero se acreditar Dentro de mim E você Deixa tudo em fim Vou marcar de mim O nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Eu pertenço ao vento Vou te dar Meu Deus Pois sempre Eu preciso de carinho Mas não posso te dar Minha alma Pra amar Pois é Pois é Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe ser livre Ele vai te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vir Carro e vidas A ilusão Quem tem a ilusão Dos sábios tão coentas Que tantos já sofreram Que me fez no dia de espera Eu vejo que não vejo Que ela se acredita Dentro de mim E você Dece Eu fui Nãoってる E você Que eu sou Ou Contar Eu Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou Vem pra mim, estou te precisando no momento Não tente se esquivar, não tem que acordar Não tente te lançar, não te sente bem doce Meu amor, esqueça as brigas físicas dos momentos Que eu me deixo até com a água ou a água Que cara que sozinha tão doce, já passou Da minha noite, é a noite Tô chorando meu lamento, quase tento Eu não sei o que aconteceu, se o erro foi sombrio Tô com raiva, consigo ver Seis três horas, a mão e a mão É dia, hoje o senhor já me explodou Tô com raiva Tô com raiva, comecei Tô com raiva 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 Tô com raiva